Música Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no nocaute, mais um vídeo de reação dos lutadores ao UFC 273 Vamos falar aqui da luta do Durinho com Shimaev, do nocaute do Volkanovski sobre o zumbi coreano e da ótima luta entre Pyotr Ian e também Aljamain Sterling Vamos começar com os bônus de performance da noite, dessa vez o Dana White não inventou, foi lá, deu os bônus na minha opinião de forma correta Primeiro bônus, luta da noite, Shimaev contra Durinho, essa aqui não tem pra ninguém, foi a melhor luta disparada do evento, uma das melhores lutas do ano Uma luta insana realmente, não tinha como esses dois não ganharem um bônus de performance, 50 mil dólares, tanto pro Durinho como também pro Shimaev Outro bônus de performance foi pra ele, pro vovô Oleinik, que mais uma vez finalizou, acabou vencendo o Jared Vanderá em luta ali do card preliminar E acho também que mereceu esse bônus o Oleinik Quem também levou bônus foi ele, Volkanovski, ele que destruiu o zumbi coreano, foi brincadeira a surra que ele aplicou aqui em cima do zumbi coreano Nocauteou o zumbi coreano em pé, o que é muito difícil da gente ver, o Herb Jim teve que parar a luta em pé Grande vitória aqui do Volkanovski, que também leva 50 mil pra casa Então, na minha opinião, os bônus foram ok Não tinha muito mais o que o Dana White queria inventar dessa vez Passando pras reações dos lutadores, vamos começar pela luta do Gilbert Burns contra o Shimaev E a primeira reação, vou colocar na tela aí pra vocês Jamahal Hill, lutador meio pesado do UFC, ele falou o seguinte Uau, esses juízes quase foderam o meu cara Gilbert Burns Ele ganhou isso, mano, foi o que colocou aqui o Jamahal Hill discordando do resultado da luta Quem também publicou foi o Glover Teixeira, o campeão meio pesado, deu os parabéns pela luta, abre aspas Que luta, parabéns, Gilbert Durinho, foi o que escreveu aqui o Glover Teixeira Francis Enganu também falou da luta, ele escreveu o seguinte Essa luta foi só uma prova do quão grande é o Kamaru Usman Se você assistiu a luta dele contra o Gilbert Burns, você vai saber Fecha aspas, foi o que escreveu aqui o Francis Enganu Lembrando da vitória que o Usman teve sobre o Gilbert Durinho Durinho que se estabelece como lutador realmente do topo dessa categoria O Usman conseguiu nocautear o Durinho e agora o Shimaev teve muita dificuldade pra conseguir vencer o Durinho Jeremy Stephens, ele fez essa publicação onde ele escreve ali o seguinte Luta do meio médio mais insana que eu já vi Parabéns Durinho e Shimaev UFC, essa luta foi insana, muito obrigado pessoal Fecha aspas, foi o que escreveu aqui então o Jeremy Stephens O Henry Cerrudo, ele queria mais luta, ele queria mais dois rounds, ele fez essa publicação Queremos mais dois rounds, dê aquilo que nós queremos Que luta, foi o que escreveu aqui o Henry Cerrudo Também, John McDess, ele fez essa publicação Não fica muito melhor do que isso Que luta, espírito de guerreiros, que grande exibição de Shimaev e Durinho Foi o que escreveu aqui o John McDess Quem também comentou sobre a luta foi o famoso Bilal Mohamed Ele fez essa publicação, luta da noite Foi o que colocou aqui o Bilal Mohamed A Tatiana Soares, ela fez também essa publicação onde ela fala assim Esta é a luta que todos nós estávamos esperando Foi o que comentou aqui então a Tatiana Soares Então, pelo que a gente viu aqui A maioria dos lutadores adoraram o combate do Durinho contra o Shimaev Todo mundo gostou da luta Acho realmente que foi a luta da noite Os dois mereceram muito esses 50 mil Vamos passar agora para a luta principal Vamos conferir as reações dos lutadores à luta do Volkanovski contra o zumbi coreano Começando por ele Francis Ngannou, o Ngannou fez essa publicação Onde ele falou assim Boa paralisação de Herbie Jean O zumbi coreano é muito duro para o seu próprio bem Foi o que publicou aqui o Francis Ngannou Falando sobre a paralisação Já que a luta terminou com o zumbi coreano nocauteado em pé Bryce Mitchell, ele que luta na categoria dos penas Ele fez essa publicação Com todo respeito a esses dois guerreiros Mas eu sei que eu posso fazer um show muito melhor do que isso Os fãs merecem um true fight Vamos lá Se você quer ser o campeão real Lute comigo Sou o melhor, não tenho dúvidas Fecha aspas Foi o que escreveu aqui o Bryce Mitchell Ele que vem de vitória em cima do Edson Barbosa na sua última luta E agora ele quer também uma chance pelo cinturão Cold Garbant, ele fez também uma menção à paralisação Ele escreveu o seguinte Grande parada de Herbie Jean Se referindo ao momento ali que o Herbie Jean paralisou a luta Lando Vanatta foi mais um que chamou atenção para a paralisação da luta Foi uma boa paralisação Se tivesse sido competitivo teria sido uma paralisação ruim Mas sendo uma luta tão desigual Foi uma boa decisão Fecha aspas Foi o que comentou aqui então O Lando Vanatta Quem também comentou sobre a luta foi Dominique Reis Lutador meio pesado Ele falou o seguinte Esse homem é muito mal Alexander Volkanovski Foi o que escreveu o Dominique Reis Jeremy Stephens também falou sobre a paralisação Ótima parada de Herbie Jean Que desempenho absolutamente incrível A cada vez que ele pisa no octógono Ele melhora Alexander Volkanovski Foi o que escreveu o Jeremy Stephens O Alexander Hakkik foi mais um que falou sobre a paralisação da luta Ele escreveu o seguinte Grande parada de Herbie Jean Foi o que publicou o Alexander Hakkik A Juliana Penha Campeã do peso galo do UFC Ela também falou sobre a luta Abre aspas Volkanovski é um grande lutador Que trabalho incrível Que motivação Ótimo trabalho também do zumbi coreano Um cavalheiro das lutas incrível Fecha aspas Foi o que colocou aqui A campeã da categoria dos galos O John Jones Ele escreveu isso Nós te amamos Zumbi coreano Foi o que publicou aqui então O John Jones Então Essas foram as reações aqui A vitória do Volkanovski Em cima do zumbi coreano Na luta do Piotr Ian Também tivemos reações E vamos conferir agora Começando por ele Shane Burgos Ele fez essa publicação Sobre a vitória do Aljamã Sterling Foi uma luta apertada Mas os únicos rounds dominantes Foram vencidos por Sterling Ele ganhou essa luta Fecha aspas Foi o que falou aqui O Shane Burgos Também Jamal Hill Ele escreveu o seguinte Parabéns Aljamã Sterling Grande campeão Foi o que escreveu aqui O Jamal Hill Quem também publicou Bryce Mitchell Ele escreveu assim Parabéns campeão Aljamã Sterling Cold Garment Escreveu o seguinte Essa você ganhou Escreveu se referindo Já que na luta passada Aqui o do Sterling Teve aquela ajoelhada Aí ele ganhou Devido a uma desclassificação Do Piotr Ian E agora O Cold Garment Escreveu Essa você ganhou Uma publicação Meio que dando já Uma provocada Bilal Mohamed Você ganhou isso Parabéns Ao Jamal Sterling Fecha aspas Foi o que publicou Aqui então O Bilal Mohamed Então é isso pessoal Foram as reações Aqui dos lutadores Ao UFC 273 Quero que vocês comentem Aqui embaixo Gostaram do vídeo Não gostaram Gostam desse estilo De vídeo aqui Do Reação de Lutadores Então deixa o like Para ajudar o canal Se inscreve Eu volto logo mais Com outro vídeo Um grande abraço Até a próxima Tchau tchau E foi E foi E foi E foi A